Bom dia, galerinha, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Veroni. A atividade de hoje é muito legal. Hoje nós vamos fazer um foguete. Esse foguete nós vamos usar aqui, olha, e ele vai bem longe. Vamos ver como faz o passo a passo? Vamos lá, vem comigo. Primeira coisa, nós vamos precisar de uma folha sulfite, mas não vamos usar ela inteira. Nós vamos cortar na qualidade, dependendo do tamanho que você quer dela, do tamanho do foguete. Gosto de pequeno. Então, olha, vou dobrar ela no meio e vou cortá-la no meio. Vou cortar com a tesoura, com a régua, dá vontade. Agora, eu preciso de um quadrado. Aqui eu tenho um retângulo. O retângulo, ele é o quê? Ele é dois lados iguais. Dois lados iguais. O quadrado tem os quatro lados iguais. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quadrado e vou dobrar assim, olha. Pontinha aqui. Vou vir aqui, olha. Pontinha. Acerta a pontinha. Acertei a pontinha? Aí, eu vou levar essa parte e encostar nessa daqui. Agora, quem encostou, eu seguro aqui. Vejo que está acerteando a ponta. Puxo para lá. Eu faço cinco aqui. Esse pedacinho virou um triângulo. Esse de baixo virou um retângulo. Eu vou cortar esse pedaço. Vou abrir a tesoura. Agora, eu vou abrir. Olha só. Agora, eu tenho um quadrado. Quatro lados iguais. Agora, eu faço assim, olha. Vou dobrar essa pontinha aqui. Vou dobrar essa pontinha lá certinha, olha. Aperto. Certinho. Ficou aberto esse pedaço. E olha. Agora, eu vou dobrar o meio. Vou abrir e vou vir ao contrário. Aperta. Vou marcar esse meio aqui. Agora, eu vou fazer assim. É importante isso. Está aberto aqui. Ó. Esse aberto está virado para mim. Agora, eu vou pegar nessa dobrinha aqui, olha. Vou fazer isso, olha. Vou pegar no meio, olha. Como é que eu fico? Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Quando que está aberto esse lado. Vou puxar aqui. E aqui, olha. Aparecer a ponta do avião. Aparecer a ponta do avião. Para cá. Aperto. 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 Olha só. Vou apertar bem. Agora, eu vou abrir. Agora, eu vou abrir de novo. Tiro ao contrário. Faço a mesma coisa. Tiro ao contrário. Tiro ao contrário. Aqui também. Prontinho. Agora, eu vou voltar. Agora, a parte mais difícil. Olha só. Vou abrir um pouquinho. Está vendo esse pedaço aqui? Para dentro. Vou fazer. Aqui lá. Faço isso. De novo, olha. Olha o que eu fiz. E ele para dentro aqui. E ele para dentro aqui, olha. Aqui lá. Para dentro. Depois, eu vou fazer do lado de cá. Certo? Agora, lembrando que a parte aberta ficou aqui. Minha parte não ficou aberta aí. Então, está errado. Vamos lá agora. Olha o que eu vou fazer agora. Vou começar a fazer o foguete. Olha a linha que eu fiz. Veio. Eu vou levar o foguete aqui. Vou abrir aqui. Vai ficar até o meio, olha. Se quiser apertar com o dedo. Pode apertar com a régua. Ah, mas qualquer coisa. Pontinha lá, certo? Certo? Vou virar o ponto. Assim de novo. Prontinho. De novo. Fica bem legal. Vou apertar aqui. Olha que bacana. Olha. Eu estou indo. Do mesmo jeito que eu estou doutorando. Eu vou fazer a mesma coisa. Mais humano. Olha como eu vou. Essa é. Não tem problema. Não tem problema. Vou desse lado. Eu vou virar o contrário. De novo. Fazer a mesma coisa. Esses dois lados. Eu vou pegar essa. Vou dobrar. A mesma coisa do outro lado, vou virar o contrário, vou virar a mesma coisa do outro lado. Prontinho, olha só, agora ele está bem fininho, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o foguete, você pode fazer ele colorido, pintar ele para fazer no papel de revista, fica muito legal. E agora, nós vamos pegar um garotinho, para ver onde você pode fazer. Como eu quero ir para cima, vou virar aqui. Olha que bacana, vocês viram? Que legal ficou o meu foguete. Também ele é legal, pode pintar, colorir. Nossa, foi muito longe. Até a próxima aula, divirtam-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.